Olá! Hoje nós temos vídeo de recebidos! Nossa, eu tô pra morrer de curiosidade pra saber o que é que tem nessas caixinhas aqui. Por quê? Por quê? Eu não abri elas, ué! Oxi! O homem deixou a senha aberta, né? Só pra não matar de curiosidade. O que é isso? O homem não fez isso, não! Já chega se inscrevendo aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Deixa aquele joinha pra fortalecer. Estão curiosas pra saber o que tem nessas caixinhas? Mais do que eu? Sim ou não? Sim ou não? Tô doida! Vamos lá ver o que tem aqui? Ui, gente! Eu não aguento também esses negócios delicadamente, não! Então, eu sou dessas aqui. Rasga tudo! Nossa! Ué, não! Vocês também são assim? Fazem assim tudo? Não, né? Uh, é da Top Beauty! Nossa, isso é... Abriu, né? De um jeito, outro abriu. O que é que nós temos aqui? Já viu um esmalte azul! Azul, azul, azul! Gente, que coisa mais linda! Olha isso! Uau! Deixa eu colocar tudo aqui em cima da mesa pra mostrar direitinho pra vocês, né? Além de esmaltes... Tem mais o quê? Uh! Tem lip tint! Que top! E esses dias até ensinei a fazer aqui no canal, né? O lip tint caseiro. Eu recebi lip tint! Gente, gente, que chique, ó! Tô até com a banquinha meio corada aqui do lip tint caseiro, mas já tô louca pra testar esses daqui. Vou colocar tudo aqui e mostrar pra vocês, né? Gente, olha essa coleção! Que coisa mais linda na onda do verão! Adorei as cores, né? Olha esse azul, esse salmãozinho aqui, um nude! Nossa, que lindo, pinkzão! Tem uns que tem uns brilhinhos dentro, a coisa mais fofa. Olha de pertinho! Uau! E aqui tem três tonalidades de Natural Lip Colors, que é o lip tint, tá? Tô doida pra testar eles. São três cores diferentes. Aqui do meio já dá pra ver que é bem mais claro, né? Um escurão, um intermediário. Que lindos! Top Beauty! Eu adorei esse kit! A coleção, gente! Esse esmalte azul, eu tô apaixonada! Vocês sabem que eu gosto, né? Esmalte azul e os lip tints. Gente, adorei tudo! Muito obrigada, Top Beauty! Ai, será que tem aqui, gente? Tá semi-aberto. Obrigadão por deixar assim, tá? Facilita bastante, né? Cabe em tudo, senão demora o vídeo inteiro. Capinhas pra celular, gente! Que top! Ai, que lindo! Uma cartinha da Street Case. E a parceirona aqui nossa, né? Que do Ian Dalalá. Dalalá. Gente, que top! Muito obrigada! A cartinha é fofa! Ai, as capinhas! Gente, vocês têm que ver isso aqui. Que fofura! Nossa! Tem uma com meu nome! Olha, gente! Lá, lá! Que fofurice! Ah, deixa eu pegar tudo aqui e mostrar pra vocês, né? Que coisa mais fofinho! Que coisa mais fofinho! Que fofinho! Que fofinho! Ai, vontade de esfregar tudo aqui e apertar e esmagar! Gente, olhem essas capinhas! Que lindas! Mostrei ela com meu nome, né? Olha essa daqui! Que coisa fofa! Um unicórniozinho! Gente, que coisa mais... Amei! Ah! Essa é super eu, né? Aquela pessoa que você não acha que é nervosa, mas é um poço! É uma coisa assim que explode! Sou eu! Olha isso aqui, que legal! Até combinar com as linhas do Baby Shark, que eu ainda estou usando, né? Olha que fofo! Irado! Essa daqui cheia de donuts! Que lindo! Tudo colorido! Gente, ai, que fofo! Cheia de pirulito de coração! Amei! Streetcase! Amei, 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 amei de paixão! E a primeira que eu já vou usar é essa daqui com meu nome, lógico, né? Meu apelido, lá, lá! Já vou usar! Ou vocês querem escolher a capinha que eu vou usar logo de cara? Que eu já posto aqui na comunidade aqui do canal pra vocês verem qual que eu estou usando! Vamos escolher? Vou mostrar de novo, tá? Pirulito! Faixas de perigo! Donuts! Essa daqui do copo de unicórnio! Gente, que coisa mais linda e colorida! E a com meu nome! Coloquem aí nos comentários, é a que você também mais gostou! Amei, Streetcase! Muito obrigada, muito obrigada, amei de paixão! Já vai até ali pra minha parede de capinhas, que depois eu mostro pra vocês, tá? Vou colocar tudo ali, ó! Já tem cinco vagas! Aguardando vocês! Ai, que duro! Amei, gente! Eu sou a louca das capinhas, tá? Fica assim! Obrigada! E por último, temos esta caixa aqui! Ai, nossa! Fico doida quando abro essas caixas, gente! Porque é tanto... É só uns mimos, assim, eles são enviados com tanto carinho, sabe? Que a gente fica louco aqui! Que isso? Esmaltes da Vult! Gente, eu adoro essa marca! Que lindo! É uma coleção verão! São sete cores inspiradas nas tendências do verão 2019! Tô chocada! Amei! Amei as cores! Gente do céu! Vai pra lá, caixa! Quanto? Gente, olhem essas cores! Azul! De novo, tem esmalte azul! Para minha apiração! Enlouquecimento! Doideira! Porque eu amo! Amo! Ai, que vida difícil! Qual esmalte eu vou escolher agora? O que eu vou usar primeiro? Que lindos, Vult! Super amei, amei, amei! As cores estão assim, né? Vivas! Neutras! Né? Acho que aqui atende a todos os gostos! Porque tem colorido, tem neutro! Tem um assim que é branquinho, todo mundo usa! Que fofo! Olha esse lilás aqui também! Gente, de novo, de pertinho! Amei, Vult! Amei esse kit! Muito obrigada! E uma coisa bacana que a Vult fez, né, gente? Agora os esmaltes estão 5 free! Eu sei que vocês perguntam pra mim, né? Lá, lá! Ele é free! Ele não é free! É free! Tá bom? Nossa! Adorei! Essa cor aqui já tá lindona, né? Que legal! Amei, Vult! Muito obrigada! E, gente, fiquem de olho no blog, tá? Porque eu sempre posto lá as coisas que eu recebo. Coloco as fotos bem bonitinhas pra vocês, né? Tudo no detalhe, com as cores. Tudo assim, bem separado. De tudo isso que eu mostrei aqui, o que você mais gostou? Eu sou suspeita pra falar, né? Porque eu adoro tudo, eu gosto de tudo mesmo. Quando eu não gosto, você sabe também, né? Que a gente não desfaça. Pois é! Ai, eu amei! Que lindos! As capinhas, os esmaltes, gente! Que top! Ai, meu aniversário também tá chegando, dia 31 de março. Eu vou ficar véia. Ai, eu vou ficar... Oi! Oi, gente! Eu sou muito besta! Vou ficar por aqui. Ai, não me esqueçam de seguir lá no Insta, tá? Sempre tô postando inquéritos, coisas do meu dia a dia pra vocês acompanharem, né? E interagir comigo também, tá certo? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Beijo pra vocês! Gente, vamos botar aquelas coisas ali na parede, as capinhas? Falei, né? Cinco vagas só pra colocar as novas capinhas. Ai, que lindas! E aí E aí